E aí pessoal, beleza com vocês? Então, eu vim aqui avisar a vocês, eu não sei se vocês estão assistindo esse vídeo do meu principal ou do secundário, mas mesmo assim não importa. Eu só vim avisar pra vocês que a partir de agora o meu segundo canal vai ter a opção agora de seja membro. Você que escolher ser membro do canal, participar desse clube, vai ter vantagem sobre os meus dois canais. Vocês vão ter as opções de músicas, jogos e etc. Vocês vão se comunicar comigo, vai jogar uma partida comigo, por exemplo, vão suportar tudo na opçãozinha lá, seja membro. Vocês vão listar e vão escolher a que vocês desejam. Eu vou dar só uma dica pra vocês do que pode você participar. Por exemplo, vocês vão saber de remix antes de postar no canal. Por exemplo, 10 dias antes de sair no canal, vocês vão ter acesso a vídeos que não foram no canal, a remix alternativo que não foram no canal, que não foi pro canal de tal música e tal. Também vai ter acesso a vídeos exclusivos só para membros do canal. Por exemplo, só vocês, membros do canal, vai ter acesso a esse remix, a esse vídeo e tal. Só vocês vão poder assistir. Diferente daqueles que não estão assinando ou seja membro. E só lembrando, quem assinar a terceira e última opção, que vai ser mestre do canal, vocês também vão poder fazer live comigo. Por exemplo, por exemplo, eu gravar um vídeo, vou escolher quem, vou escolher não, quem chegar primeiro ou e tal, assim, que eu evoluir mais, ter programas certos, ter tecnologia certa para fazer live stream, tanto aqui, tanto no Instagram, tanto no Facebook, em qualquer plataforma que seja. Eu vou poder chamar um de vocês aqui do canal, de qualquer um dos meus canais para participar comigo, conversar sobre, não importa se você seja de outro país, não importa se você seja de qualquer coisa que seja, só importa que vocês vão ter essa comunicação comigo para conversar sobre qualquer tipo de coisa que você deseja. Então, é isso. Falou pra vocês, se inscrevam no canal, se gostar do meu trabalho e dê um like. E mesmo não se inscrevendo, dê um like, vai ajudar demais. Valeu pessoal.